Por esse, tá aqui não passa, Infernola, F Galinha, último e decisivo mapa, quem leva, quem fica, vamos descobrir aí, velho. Astralis e Vitality, Astralis começando de TR, Vitality começando de CT. Gal, você é foda, PMJ. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto. E daqui a pouquinho aí, né, também temos aí o... Legalize já. O eventinho do FIFA, né? Um salve, que legalize já, cara. Um salve pra Goiás. Salve Goiás aí, Goiânia. Valeu, tamo junto aí, Galego. Gal, dia 10 já tô na FanFest. Olha aí. Quem vai? Eu, eu, eu vou. Começa a trocação. Vem as kills. Um bom momento, Apex. Salve, Sal. Boa tarde. Consegue aqui o X, Y, já devolve. Tudo bem. Gostaria muito de saber se você pode me dar uma força pra levar a minha doguinha ao veterinário. Cara, eu posso sim, velho. De sangue, só fica chorando e não come. Oxe. Quando melhorar por aqui, eu volto com o seu sub. Obrigado. Porra, tamo junto, cara. Você pode mandar o que você precisa. Tá o contato, arroba gaules.tv, que eu tento olhar ainda hoje de você, velho. Obrigado por estar presente na minha vida grande cabeça. Tamo junto. E melhoras aí pra sua doguinha, velho. A ratinha mini, a minizinha, não é mais filhote, né? A outra marronzinha. Ela tava vomitando sempre também esses dias, velho. Uma boa tarde, meu consagrado. O garotinho saiu na frente no Medida Certa. Certo. Você não vai fazer nada. É. Vou chamar a Ana Maria Braga para ver se dá jeito. É, é duro, né, velho. É duro, velho. É duro. Tamo junto. E aí o time da Astralis, né? Vindo quente. Magis que já leva a mão à cabeça. O negócio tá complicado. Eu acho que esse Glevy tinha que ser o AWP. É? Um salve, um salve para todo mundo de Olinda a Pi. Olinda no Piauí. Que terra bonita, velho. Salve todo mundo aí de Olinda no Piauí. Astralis 1, Vitality 0. A primeira situação aqui, né, velho. Vai se complicando. Será que a Astralis, ela vai conseguir, velho? Será que a Astralis vai conseguir a virada aqui, velho? Salve, meu Deus. Salve. Passando o Tri de Sudoeste para você. Não me passar o Ad. Tamo junto. Um salve aí, ó. Pra todo mundo. O Gorobotrox. O Balmente. O Linversus. Manuf. Salve a Mejera Manuf. Round forçado da Vitality. Vitality que tá querendo, né? Salve, Gal. O Inferno é sempre... Obrigado. Tamo junto. O Inferno é sempre um bom mapa pra você forçar o segundo round de CT. Ai, do Pri já tinha aí do Magisk. A situação, cara, a situação... Tá, Zayu. Turma do Balacubaco. Zayu. Apex, que é outra. É só o Apex. E aí, 2x0. Sobrou dois jogadores ainda do time da Vitality. Meu amigo. Olha. Tá aí, hein? Tá aí, velho. Salve, Gal. Salve! Dezenove meses. Manda Slay pra o Socafofo. Um salve aí pro Socafofo. O que que está acontecendo com a Vitality, né, velho? O que que está acontecendo com a Vitality, velho? Está disponível aí o time 2, né? 14 horas em ponto aí também para os aficionados aí no Fifeta, né? Pelo menos no começo da temporada. Está aí disponível o time 2, é isso? Dos Rule Breakers. E também, então, evento aí rolando, né? Sai o Brasileiro, velho. Porque a gente está na dureza dos Brasileiros, velho. Meta aí de só Brasileiro. 15 meses. Quanto tempo. Ele está complicado, velho. Obrigado pelos 15 meses, Pacotinho. O Liminha está quase chorando no Fifa. Com um round aqui. Do Blame F. Três kills. Três kills aí de Blame F. Vou profetizar. Profetiza. Team BR ganha Major. Brasil ganha Copa. Brasileirinhos saem às ruas, se abraçam e esquecem. Brigas Políticas. Sonha Comigo. Te amo. Olha aí, um salve. Te amo. Olha aí, velho. Olha aí. É fique? É fique? Um salve, velho. Um salve, velho. Os terroristas ganham. Mais um pontinho aí. A nossa Astralis está demais, hein, velho. Quero ingresso para o Major. Hoje, hoje na lojinha. Hoje na lojinha. 19 meses aqui. Tamo junto. Belém é quem? Tamo junto. Belém é nós, velho. Belém é nós. Nove meses, te amo. Tamo junto. Obrigado pelos nove meses. Salve, Gal. Tamo junto. Tamo junto. Salve, Espírito Santo. Espírito Santo. Um abraço. Tamo junto. Sai, Wu. Boas kills aí. Precisa voltar, Vitality. Manda salve. Precisa voltar agora. Reis da Nuk. Salve-os. Toma bala. Reis da Nuk. Nossa, o Apex já chegou. O Apex já chegou indo embora. F. 19 meses. Obrigado, 19 meses. Olha o Spinks. Ô, Zé L. Tamo junto. Nossa, o Blame F. Ele girou muito rápido. O Spinks, ele tá lascado. Ele vai direto? Só um milagre. Não tem milagre aqui, ó. Manda um salve pra Radeão. E fala pro Chris parar de chorar e matar mais. Muito mochila. Um salve pro Mochila. Um salve pro X. Um salve pra todos, né, velho? Estamos aí. Cara... Vai. As notícias não são boas, velho. As notícias aí não são boas, velho. Salve, Gal. Salve. 26 meses aqui. Muito obrigado. Tamo junto. Cara... Ah, Mr. M. Mr. M. Fala, Gal Jubilau. Três meses. Que jubilau, velho. Mas te acompanho desde 2020. Tamo junto. Manda abraço pra Yuri Mamute. Yuri Mamute. Obviamente, né, que as notícias não são boas. Para, né, velho? Os fãs do melhor time do mundo. Quase esqueci de renovar o Praim. Tamo junto, viu? Muito obrigado. Renovem, né? Um abraço. Renovem, velho. Te amo, Gal Gal. Muito obrigado. Te amo. Quatro astralis. Cara, astralis jogando de TR. Há um round de embrasar. E esse round aqui é um round. Apex de scout. Não preciso falar mais nada, né? É o único que mata nesse time. Gal, calzinho do meu coração. Manda um salve pro Aldair, meu chefe que acha que eu tô trabalhando, mas tô aqui vendo meu gordola favorito. Aldair, aprova as minhas ferias. É nóis. Salve, Aldair. Aprova as férias, Aldair. Cinco astralis, zero, Vitality. Manda um salve pra minha megera Tita. Fala que eu amo ela. Um salve à megera Tita. Muito amada. Cara, ó, olha a esperança. Será que a Vitality tá aguardando táticas pro Major? Será que a Vitality tá em crise? Será que a Astralis chegou e é isso? Tá ligado, velho? Olha. Momentos de drama. Momentos de tensão. Momentos em que a gente não sabe aí a situação, né? Tamo junto. Manda um salve pra Itajaí SC. Itajaí. Um salve Itajaí SC. Tamo junto. Salve Itajaí. É. As notícias não são boas, velho. Não, esse jogo não vale a pena pra Vitality porque eles já estão na Blast. Eles não estão na final da Blast, tá ligado? Manda um salve para a galera do Barreiro. Galera do Barreiro. Cara, não pensem que a Vitality não quer, tá ligado? Velho, a Vitality quer aqui. Um abraço para a LB Companhia e para o time de MKT do Arroba Fala Vito. Mandele vários contatos no Zap. Salve Fala Vito. Salve o time aí do Arroba. Cai. O Mr. M. É só o XY4X1. O time da Astralis vai perdendo seu primeiro round. A Astralis que está no momento aí embrasada, pegando fogo, fez 5 a 0. Mas agora eu acho que dificultou, né? Esse round aqui. É o Galo Doido. Salve Galo Doido. Galpeque, você não coloca alguém, pelo menos nos Mindvents, falando em libras para o pessoal deficiente auditivo também se divertir com as livres. Cara, dá pra... É uma boa ideia, velho. A gente vai tentando aí aumentar a estrutura aí um passo de cada vez. Aí precisava das legendas, né? Não, cara, vocês querem tudo, tá ligado, velho? Esse ano aqui, vocês não estão ligados. A casa lá já dá um trabalho. Não dá pra mudar de casa, casar, fazer major, tudo no mesmo ano, cara. Muito obrigado. Olha lá. E é Copa do Mundo. Volta a Copa do Mundo de CS. Então, vocês querem tudo, velho. Cara, vamos, casamento. Já que esse assunto acabou me leva pra Copa do Mundo de Cutebol, BH e quem? Olha lá, BH é nóis. Cruzeirão cabuloso. Um salve. O lance, ou você casa ou você muda de apartamento, velho. No mesmo ano, né? Um salve aí pros gremistas. Um salve aí pros gremistas. Oi, Gal. Olá. Manda salve para o Lolózinclã do RS. Abraço. O Lolózinclã do RS. Um abraço. Salve, Gal. Salve. Manda um salve pra Taubaté. Salve, Taubaté. É só casar no Major, né? O Apocão morreu de novo, mas o Apocão acho que... Ele tá curtindo o jogo, velho. Porque ele tá morrendo, tá morrendo e continua. O Apocão não vai mandar um salve pra Osasco, não. Salve, Osasco. A risadinha da Citibus Sokaba. Ele tá aprendendo, tá aprendendo. Farlig, 3x3. Momento complicado ainda pro time da Vitality. Ó, Farlig, o espaço. Como sempre, é o meu pivete, Marvin, te acompanhando. Ô, obrigado. Beijos pra você e família e pra toda tribo. Major, é nóis. E pra você e pro pivete aí, o Marvin. Hã? Salve, Gal. Salve. Tô almoçando aqui com a Megeri e ela tá mais brava que o normal. Tem alguma dica? Não fala muito com ela, tá ligado? Mantém, mantém um distanciamento aí seguro, velho. Gal, manda um salve para a Megera Sibeli. Sibeli. Salve para a Megera Sibeli. Glaive no Clutch contra Spinks. Spinks com 15 de HP. Glaive com 32. Boa tarde. Boa tarde. Foi guardar o Spinks Vitality 1 astral. Mano. Desandando aqui, não tá não? Aqui tá desandando, não tá não? Cara, te amo. Desandante, não desandou? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. Que Deus abençoe a todos. Amém. Salve pra Manaus. Salve, Manaus. 3, Deus. Eu ouvi um amém. Major tá chegando e a vontade de ver o Shumat tá cada vez maior. Então, velho. Não só o Shumat, né? Não só o Shumat, velho. Esse Major aí vai rolar muita coisa, velho. 15. Obrigado pelos 15 meses. Esse Major aí, velho, vai ter de tudo, velho. Vai ter de tudo. Boa tarde, meu gato. Boa tarde. Boa tarde. Pega na minha mão e balança, Gal. Gal. Flame. Meu amém. Aqui acabou. Aqui. Aqui, cara. Isso aqui. Meu Deus. A Astralis vai eliminar a Vitality, velho. Mano, isso daqui. Olha, acredito que não tinha muita gente esperando por isso, hein, velho. Essa eliminação aqui, olha. Que isso? Cai o Mr. M? É a Astralis, velho. E que isso? Que isso? A Astralis vai eliminar. Cinco meses, Gal. Manda um salve pro meu grupo de amigos. Os verdadeiros. Salve pros verdadeiros. Oi, Gal. Olá. Tudo bem? Tudo bom? Três meses de subir desde o início da tribo, quando era sudoeste mato. Tmjg3x. Tamo junto, muito obrigado. Gal, vou te falar aqui, mas o segredo ZMLKS vai gostar tanto de jogar a Showmatic 2023 e Titru e Last Dance Imperial vai ser taco, call, fer, falem e a FNX e a 00 vai ser tri, do mal, lato, vini e xelo. Mas o segredo conta para ninguém. Beleza, beleza. Aí, ó. Blame F. Manda um salve pra minha megera Leca, que eu a amo. Leca! Te amo, tbgalzinho menor que 3. Um salve pra... Ixi, salve pra megera Leca. Não vai dar tempo de chegar, Zayu e Magisk, né? Não tão nem tentando. Olha, 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 velho. 4 contra 2 em 1 minuto e 7 de round. A bomba está plantada. A Astralis vai chegando aí ao oitavo ponto de TR. A Astralis dominou a Dust 2. E na Inferno, olha... Um salve pros feirantes de Barueri. Pros feirantes? Quem é feirante aqui em Barueri? Tamo junto. Fala do Blame F, cara. Fala do Blame F. Eu aí nunca, nunca critiquei aí essas Astralis. Blame F no momento, né, velho? 17 barra 4, velho. Fala, Chá. Queria dizer que aprendi muito contigo. Sua história de vida, superação, isso me tornou uma pessoa muito melhor. Continue sendo essa inspiração para muitas pessoas que precisam. Tamo junto, velho. Logo farei uma tatuagem em homenagem à tribo. Tamo junto, velho. Tamo junto, velho. Muito obrigado. Olha... Quem tá rica aí no chat? E esse fluxo hoje? Evapu pra cima dessa IG ponto de interpretação 30. Olha, olha, Galinha F. 30 meses. É papo, velho. É papo. Papo. F galo doido, né? F galo doido. Ganque do apocão. O apocão fechou a live. Acabou hoje já pro apocão, intervalo. Acabou lá o zombetoide. Salve, Gal. Salve. Um abraço pra galera de Fernando de Noronha. Salve, Fernando de Noronha. O apocão foi jantar. Tá aí, né, velho? Você mitológico. Muito obrigado, velho. Ele tá deitando no zomboide? Horário de almoço. Cara, vamos ver, né, velho? O apocão aí que acredita aí que se pá vai colar, velho. Vai colar aí pro jogo do fluxo EG, talvez. Vamos ver aí o que nos aguarda, né? Hora do recreio. Ele tá, eu sei, melhorou. Já o apocão dominou o método de combate, velho. Porque o zomboide ia dominar o método de combate, né? Igual o Apex domina o método de combate do CS, né, velho? É, bravo. Oito astralis, um vitality. Um momento duro ainda aqui pra vitality. Vai tentar, ó, 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 ó. Salve, Gal. Humilhado. Nossa! Nossa! Salve, Crato, no Juazeiro do Norte. Caramba, velho. Que? Calma. Calma, Chupex. Que isso? Mano, seria no mínimo curioso, né, a astralis com esse time de hoje, eliminar a vitality que levou o técnico, levou o magisk e o do frio da astralis, né, velho? Seria exótico, né? Gal, ainda não acredito que estamos no major. Foi lindo demais. Você pedindo promessas e orações pro chat. Você tava rezando muito aquele dia. Colocou um terço na mão. Dois terços na boca. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Tá banido. Blame F, que não para. Parou agora. Parou agora. Vamos, Mengo. Dezoito barra seis aí no Blame. Spinks. Mano, esse pulinho atrás dessa tauba. Tá com... Mano, porra, velho. Direto. Dois meses, Gal. TMJ. Tamo junto. Tamo junto. Esse pulinho ali, cara. Poxa. O Boltalha foi pego ali. Agora aí, ó. O Spinks mostrando. Olha. Acabou. Acabou. Salve, Gal. Salve, Gal. Te amo. Manda um salve pro Biguete e manda ele largar o low e ir pro CS. Ô, Biguete. Deixa o Biguete no lowzinho dele, velho. Deixa o Biguete. Oi, Gal. Vinte e nove meses. Tu com um teclado que peguei na lojinha preciso vender. Dá um halo na rapaziada pra comprar KKTMJ. Olha aí, ó. Quem quiser comprar aí, ó, o teclado. Tá vendo? Atores pagos aí, ó. Que falaram que tão pegando coisa na lojinha aí, né? Mano, hoje falando em lojinha, hein? Hoje, a gente vai ter aí os ingressos do Major. Já acertei aí os valores aí com o Breche. Hoje, ingressos aí da primeira, segunda fase. Espero aí que quem esteja esperando e querendo muito ir e não conseguiu ingresso por outras vias, consiga, velho. Galmanda, beijo pro amante da minha mulher, Alexandre Chiqueta. Não. É brincadeira, né, cara? É brincadeira. Astralis 9, Vitality 2, 12º round, velho. 12º round. Salve, Gal. Salve. Hoje, cara. Me sinto muito burro quando o Laux fala. Salve para a cartola. TMJ-3. Salve, cartola. Mano, mais a noitão aí, se tiver depois do jogo da 0-0, né? Qual sua opinião sobre a Astralis recindir com o config? Safadeza o cara a botar e ainda ficar sem salário. Cara, mano, esse... Esse... Salve, Gal, Gal, Gal. Salve. Manda salve pro Tecidão e manda ele parar de baitar e de entregar no jogo. Salve, Tecidão, parar de entregar e baitar. O lance do config, velho, eu vi ali, né, o que rolou pelos sites, aí vi o que rolou do negócio lá do config. Mano, é uma situação muito dura, velho, mas eu acho que assim, quando você, né, a gente não tá falando de um emprego normal, saca? A gente não tá falando de um cara que, sei lá, velho, o cara é um contador, o cara é um engenheiro, saca, velho? A gente tá falando de um advogado, saca? A gente tá falando de um esportista, sabe? A gente tá falando de um atleta. A hora que um atleta, que ele pode fazer o que ele quiser no horário de folga dele, né, mas na hora que um atleta, ele acaba se envolvendo na situação que o config acabou se envolvendo, mano, eu acho, velho, que é justo o time, ele poder rescindir o contrato, tá ligado, velho? Tipo assim, o cara, ele tem o direito de fazer o que ele quiser na hora vaga dele, mas é uma situação de, tipo, pô, você vai numa balada. Blame F, velho, Blame F, olha aí, tem o Mr. M, né, Mr. M, você quer ir numa balada? Mano, você pode ir, você quer, às vezes, entrar numa discussão, que é o que eu falo pra vocês, velho, discussão, mano, a não ser que seja uma discussão sobre cultura, sobre estudo, sobre filosofia, uma discussão que te leve à luz, a discussão, velho, né, uma discussão pura pela... olha aí, ó, tão doidão, a discussão pela discussão, ela não é, velho, você iniciar uma discussão com segurança, aqueles leão de chácara de balada, ela vai te levar a outro tipo de luz, saca? E se você é um atleta que depende do seu, né, do seu estado ali físico, do seu estado mental pra performar, você se coloca nessa situação, velho? Cara, mano, é complicado, né, velho? Ainda assim, tipo, o atleta, ele faz tudo isso, sabe? E você ainda tem que, tipo assim, ficar pagando o salário do cara, tá ligado, velho? Eu não sei, mas eu acho que, nesse caso aí, velho, os dois entrarem num acordo e ver o que foi feito e tudo mais, mas deixar o atleta a ver navios eu também não acho legal, tá ligado, velho? Mas eu acho que é ver o que o time pode ajudar o cara, né, em várias situações, mas fazer algo que seja o que fique bom pra todo mundo, velho. É duro, velho. E aqui segura, né? E aqui segura. Cinco meses nessa patifaria. Tamo junto. TNJH, G3XXX. O negócio, né, que é complicado, velho, tipo, quando... É um pacote, velho. Você não pode querer só... Eu quero, né? Você quer. Mas, às vezes, a vida não quer. Você quer coisa ruim? Não. Você quer coisas boas, correto? E quando você tem algumas oportunidades na sua vida, o tio Ben 10 lá, o tio Ben Louco, ele explicou pro Batman, velho. Ele falou, grandes poderes, grandes responsabilidades, velho. Então, quando você é uma pessoa que você, né, não só o lance de atleta, olha aí, ó, a varada, né? A varada, que câmera da Blast, hein, velho? Que câmera da Blast, maravilha. Quando você é uma pessoa que você... É... Uma pessoa... Vamos dizer assim, uma pessoa pública, né? Cara, você... Às vezes, você tem coisas boas por isso, né? E, às vezes, você tem certas responsabilidades, velho. Não dá pra você ficar se enfiando em discussão, em briga, você ficar se colocando em situações que você, velho, você vai ficar vulnerável, sabe? Ah, Gal, mas, pô, eu acho que isso daí é besteira. E o cara tem que fazer o que ele quiser. Então, você tem que estar preparado pra acontecer coisas que nem essa, tá ligado? Foi pro Homem de Ferro? Era o tio do Homem de Ferro? Bem, 10? Eu achei que a família do Homem de Ferro não tinha sido morta lá pelo caminhão? 39 meses. Tamo junto, Gal, Gal. Te amo. Tamo junto. Gal, vou te falar aqui, mas o segredo os MLKS vão gostar tanto de jogar a Showmatic 2023 e título Elastidance Imperial vai ser Taco, Code, Fer, Falem, e FNX003 do Mau Lato, Vini e Chilo. Mas e segredo conta pra ninguém? Então, isso daí, esse segredo já contaram, tá ligado? O que eu vou contar, lembra que eu falei da história lá da série do Netflix? Aí, eu contei a história lá do carro que parou no cemitério e a Letty escutou vozes e eu, porra, piquei minha mula e saí correndo. Cara, ah, pô, mas o Config, ele foi injustiçado e tal. Mano, eu não conheço a história. Pode ser real, tá ligado, velho? Toda história tem vários lados e pode ter sido que ele esteja sendo injustiçado. Mas eu vou falar, velho, pra você aí, velho, pra você aí. Você tá numa situação, pelo que eu li, né? Vai você e seus amigos na balada. E aí, os seus amigos entram e você fala assim, bom, eu, né, vou jantar e daqui a pouco, é, a história já acabou porque você não tem amigo, né, velho? Então, a história já acaba aí. O que é bom pra você porque você continua com o seu emprego e continua jogando aí, performando em grande, grande nível, né? Então, você já tá safe dessa história. Porém, vamos imaginar que você tenha companheiros de equipe, você não tem amigos, você tem companheiros de equipe, tá ligado, velho? E aí, eles entram na balada, você fica fora, você quer jantar. E você termina de jantar, você vai pra balada. Chega o leão de chacra, você fala, eu quero entrar. O cara fala, você não vai entrar, seu fudido, você não é pra você tá nesse lugar. Mano, hoje, sabe qual é a minha reação? É eu virar pro cara e falar, valeu, falou, eu vou gastar meu dinheiro em outro lugar, velho. E é um abraço, velho. E acabou, e tá tudo bem, cara. E tá tudo ótimo. E a história acabou aí, velho. E eu virei minhas coisas e eu fui embora e eu fui gastar meu dinheiro em outro lugar, velho. E de quebra, eu ainda vou mandar uma mensagem pra esses meus amigos ou colega de profissão e falar, mano, vamos pra outro lugar, velho. Que lugar zoado. E acabou, velho. Você evitou uma briga, você evitou um monte de coisa, você evitou, sei lá, sabe, velho. A vida é simples, velho. Não, falar é fácil porque poucos faziam isso. Mentira, velho. Mentira. Quem sai nessa daí, quer discutir, quem quer fazer isso, a maioria, a maioria é de boa, velho. A maioria não é brigão, tá ligado, velho? A maioria não é. Eu já vi várias situações, tá ligado? Agora, se você é um cara brigão, se você é um cara estouradinho, aí eu não sei, tá ligado, velho? Aí se você é um cara estouradinho, tudo bem. Eu também entendo que você queira encontrar outro cara estouradinho e os dois ficarem aí estouradão, tá ligado, né? Aqui, Dupree vs. Blame F, Mr. M, HS, nossa, se toma. Que isso? Mr. M, né? Mr. M. Então, mano, é difícil, velho. É difícil. Mas já teve situações, por exemplo, situações no trânsito. Cara, no trânsito, você não sabe. Às vezes a pessoa, ela tá num dia estressado, às vezes a pessoa, ela tá com uma arma, às vezes a pessoa, sei lá o que que é. E aí, a pessoa te fechou. Cara, você xinga a pessoa, a pessoa te xinga, você dispara o carro do lado, um do outro, alguém morreu. E acontece assim direto, todo dia tá acontecendo isso em algum lugar, velho. E em algum lugar, acontece, tipo, alguém fechou alguém, o outro vira e fala, pô, foi mal. E o outro vira e fala, beleza, velho, acontece, e as pessoas seguem também, velho. Saca? São duas situações que são exatamente iguais, e dependendo da resposta, uma vida segue, o outro nem tanto, velho. O Ringo pipocou na final ontem. Não, ontem. Cara, hoje é sexta, cara. Você tá... E não pipocou, não. Jogou bem pra caramba, velho. Pô. Oi, Gal. Te amo. Te amo. Por favor, venha para Lisboa. Me mudei para cá e seria bom de ter você, você por aqui. Mano. E traz o Cid junto. Olha aí. Seria legal, velho. Né? Um eventinho aí em Lisboa. Ou passar férias. É legal, né? É legal, né? Doze astralis com vantagem nesse pistol. Vitality 3. Olha o Mr. M. Trombou de frente, tirou 95 XY. Minor que 3. Vai girar, ó. Vai girar, só que tem um clave, ó. Clavinho, ó. Uma bala só. Uma, uma... Ué. 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 E aí? E aí é 13 a 3. Te amo, Gal. Tamo junto, te amo. 13 a 3. E grita, grita, Mr. M. Grita. Caramba. Que loucura, né, cara? Que loucura. É nóis, Gal. Tamo junto. Tamo junto, é nóis. Cara. Que é isso, né? Turururu, turururu, turururu. Olá. Que é isso, velho? Será que dá, velho? Vai forçar. Não vai forçar. Depois desse mapa aqui, ó. A gente tem EG versus Vapo. O fluxo. Quem tá esperando aí fluxo? Vai ter aí. É. Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho. Vai ser legal, velho. E aí? Salve, Gal, Gal. Salve. Tá virando adolescente. Ô, obrigado, filho. Obrigado pelos 14 meses. 13 a 3. Cara, sem muita conversa. A Vitality vai jogar o round do jogo dela. É aqui. Porque esse aqui, ó. Salve, Gal. Trombei muito você na LAN. Área 51, lá em Manaus. Lá em Manaus. Ouvi sua FIC que ganhava tudo lá. Sim. Dei a risada. Alton Freggs passava o trator em Tio RS 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 RS. Te amo. Sucesso. Essa FIC aí. Essa FIC aí. Meu amigo, o time das Krales vai entregar aqui mesmo. Entregar aqui mesmo. Um abraço aí pra todos de Manaus. Saiu... É. Cara, ó. Aqui, tava 13 a 3. A Astralis ganhando esse round ia ficar 14 a 3 eco da Vitality. Ou seja, a Vitality ia ter que forçar de novo. E aí, era 15 a 3 eco da Vitality. Eles foram avançar no round errado. E aí, tá vindo, ó. Vai lá dar aquela, ó. Aquele round... A super furia tá demais. Dá cheirado, ó. Ó, 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 ó. Cachorro falou. Aqui não. Aqui não, ó. É 13 a 4. A Astralis toma o round. Né? E aí, o Zayu ainda estava na espera. Mano, esse round aqui... Mano, cara, é a... Sabe o que que é a cara aqui? A cara da Astralis é perder esse jogo. Salve, Gal. Se ouviu, Mamou 2x. Tamo junto, viu? Olha... Vamos ver, né, velho? Gal. Oi. O Gal. Oi. O Gal. Desligando a respiração automática, ligando sensibilidade entre os dedos dos pés e colocando o teolho na cabeça. Tamo junto, viu? Sim, eu sou o bugador de mulas. Olha aí. Saiu e do Pri, é 2x4, né, forçado agora do time da Astralis. E aí a gente já tem o 13 a 5, eco da Vitalis 13 a 6. Esse jogo aí já tá aí, né? Quem sabe, sabe aí num 13 a 6, velho. Manda um abraço pro Nefal, futuro level 20 GC. Salve, Nefal, futuro level 20 GC, que nem o Limas, né? O sonho dele é jogar que nem o Limas, né? Tá aí, God. Gal, você acha que vamos ter outros majors no Brasil depois desse? Ah, tem que ter, né, cara? Temos que fazer uma grande festa pra mostrar pros gringos que o Brasil é o país do CS e que somos, temos uma torcida foda. Manda um salve. Salve, eu acho que o trabalho não é só pra ter um major, sabe? Um major a cada sei lá quanto tempo. Mais um meio aqui. O trabalho que a gente tá tentando fazer, né, como empresa, gaulês, como comunidade, é ter um grande campeonato todo ano no Brasil, velho. O Brasil merece mais, né? Eu acho que aqui a gente consegue ter um campeonato grande todo ano, né? Um salve pro Ribeiro, Elisa. Um salve pro Febas, o Kius. O Crazy. O Apoca morreu de novo? Manda salve para os fãs de Taylor Swift da tribo. Ô, quem gosta aí da Taylor Swift? O Apoca, ele não tinha saído? O Apoca já voltou? O Apoca, eu acho que ele tá no horário que tá jantando. Dois anos, Gal Gal, manda um abraço pra Jundia ISP. Salve Jundiaí em São Paulo. Salve Jundiaí. É o Swifters. Aí, ó. 13x5, eco. Pro time da Astralis, uma K no Blame F e nada mais. Gal? Oi. Qual foi seu último jogo como profissional? Cara, foi na Intel Extreme Masters Los Angeles. A gente põe um quarto do mundo, velho. Dá pra ter ganhado aqui no campeonato. Qual foi seu último jogo como profissional? Pedro Álvares Cabral, né, velho? Pedro Álvares Cabral. Um salve pra Goiás. Salve Goiás. Tamo junto, viu? Salve Goiás aí. Estamos juntos. Valeu por tudo, arroba, gaulistmjbrew. Tamo junto. Estamos juntos. Salve Goiás. Salve. Vou mandar um abraço pro meu amigo Diego Noia. Diego Noia. Um salve ao Diego Noia. Round aí, ó. 20º round. A Astralis jogando CT. Precisa segurar aqui. Vamos, gaul. Vamos? Precisa segurar aqui. Salve meu galão. 30 segundos, hein, velho? Um salve. 30 segundos. Precisa se virar aí. Alexandre. Eu. É você. Eu. Você é o galês. Eu. Manda salve para a galera da UTF de Cornélio Procópio. Outfit de Cornélio Procópio. Um salve. Vai caindo. É 3x2. Cai. Agora o Zaiú cai também. Blame F, cara. Já salve dez meses e que venham muito mais. Que isso, hein? Blame F, hein, velho? Que isso, velho? Meu amigo, velho. Tmjhgal. Tamo junto. Caramba. E é isso, né? O que é isso, né? O Zaiú e Apex, a duplinha, consegue as três kills, XY, Blame F, cara, 14 a 6. Mas isso aqui ainda tá perigoso, né, velho? Isso aqui ainda tá perigoso. Caramba. O Zaiú e Apex. Salve, Gal. Salve. Manda um salve pra Campinas, TMJ. Salve, Campinas. Tamo junto. Salve, Campinas. Salve, Gal. Salve. Salve. da cidade de Onça Onça, um salve para a cidade de Onça é, tá lá cara playmaph de M4 27 barra 10 salve Gal, o Liminha é péssimo no FIFA, ele é, ele é se fosse só no FIFA, né mas o Liminha é gote, velho ele tá aprendendo, ele tá aprendendo o Liminha ainda pega ar no Fifinha, né A gente vai jogar esse Código Campanha, sim. 14x7, indo para o 14x8. Astralis, salve Astralis, já de dois. Tamo junto? Manda um salve para o Ceara. Salve Ceará, velho. Um salve para Ceará. Salve Gal, manda um salve para a Pedreira, SP. Salve Pedreira, São Paulo. 19 meses, Gal Gal. Obrigado, 19 meses. 19 meses, Gal Gal. Os invatidistas ganham. 20 meses, Gal Gal. tá chorando bicho chorando cara é duro é duro velho é duro velho é complicado velho que que o Zayu fez aqui velho olha isso olha isso meu Deus velho prometo velho que isso cara 14 a 8 xy então cara tá encaminhado velho tá encaminhado praticamente aí impossível tirar essa vitória da Astralis mas eles tem o Zayu né velho a dupla Zayu e Apex velho tudo bem depois fala com o Limas Gal o Fifa tá acabando com a vida dele ele já não fala com o chata 10 minutos saiu da Weken League tá perdendo no Divisão Rivals agora é porque tá rolando Weekend League né nossa tá meu Deus como é que ele tá na Weekend League finalmente nasceu te vejo no Major tamo junto velho como que ele ele ficou um sete na Weekend League a Weekend League não é brincadeira né velho a Weekend League não é brincadeira eu falo velho a gente ficou a gente pegou nove vitórias na semana passada aí é duro velho é duro e traz o Devisse logo Astralis mano ó Glaive junto com o Glaive tem aí o xy aí 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 aqui Astralis velho aqui Astralis olha não com três Celta no time cara vocês vão falar o que vocês quiser eu tô tranquilo velho o nosso time da Weekend League na semana passada era honesto e humilde velho pô Richarlison no ataque tamo junto obrigado por salvar meus dias tamo junto muito obrigado velho pô nosso meio nosso meio campo na última Weekend League foi casão e Bruno Guimarães que é o mesmo dessa daqui velho pô sou celebrante de casamento e mágico faço mágicas durante a cerimônia fica diferente a galera se amarra é hora fazer o seu magi celebrante cara eu acho que eu vou passar irmão as vezes já acho que vai ficar pá velho porra velho caralho velho eu acho que eu vou passar velho 15 vai dar hora o trabalho né velho porra Gal 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 Oi tudo bem tudo bom e tá bem os ratão tá bem tá bem vamos tirar uma foto no major vamos quatro últimos dia legal te amo você me mama não abraço vai para fora 15 a 8 7 match points para minha a sua a nossa to the stars o o campeão voltou fazia tempo que astralis não ganhava né velho não eliminava um time top 1 hltv velho aí tá aí astralis eliminando o top 1 do mundo eu peguei segura olha não segura seguro sim x2 é sim x2 aqui tava na cara astralis é isso aí mesmo velho Alete tá em festa o torcedor australiano tá em casa legal três meses nesse role TMJ tamo junto olha aí ó e velho magis que espinx e do Pri velho porra que que não espinx e do Pri aí não pegou 10 quilos né velho velho não pegaram 10 quilos aí 24 rounds jogados velho a gente acabou Mister M olha as traga mano olha aí ó nem eles ó nem eles acreditam salve galera de Maringá nossa e olha a irmã